...convidar aqui, portanto, e agradecer também o convite formulado pelo Conselho Nacional da Juventude, para estarmos aqui a debater este assunto muito importante. Só é pena que na realidade a comunicação social não esteja cá, este é um assunto que tinha que ser levado ao conhecimento de todos os portugueses e das portuguesas. Porque é um assunto que diz respeito ao futuro do nosso país e à sua economia. Mas, como sabemos, os grandes órgãos de comunicação social não estão interessados em aprofundar este debate, porque o que eles querem é, na realidade, esconder dos portugueses o máximo este assunto da União Europeia, porque é um assunto tabu. Porque os dirigentes dos grandes partidos nacionais que pertencem ao arco do poder, são tralhores à pátria portuguesa. Eles pretendem entregar os interesses do nosso país, a economia do nosso país, ao grande capital estrangeiro, ao grande capital alemão e nas costas dos portugueses. Por isso não querem debater. E este fenómeno não é novo, porque a alta burguesia é antinacional e antipatriótica. E é contra os interesses da nação e do povo português. Porque este fenómeno já tem raízes há muitos séculos. Já se perfecou a mesma coisa no passado. Em 1383, era rei de Portugal o Dom Fernando I, formoso. E o rei morreu sem deixar filho de varão. Tinha apenas uma filha, que era a Dona Beatriz, casada com o rei de Castelo. E como não tinha filho de varão, as mulheres não podiam ser rainhas, na altura, ela era casada com o príncipe consórcio, que era o rei de Castelo. Em consequência disso, Portugal passaria para os barcos de Castelo. O rei de Castelo tornava-se herdeiro, direto, portanto, do reino de Portugal. E a rainha viúva, a Dona Leonor Teles de Menezes, que era, portanto, a esposa do rei Dom Fernando, entretanto, pela morte do rei, tinha-se amantezado com o pedálogo espanhol, que era o conde de Andei. E ela achava, e tudo à sua cor, que não havia mal nenhum Portugal ser integrado, o rei de Portugal ser integrado em Castelo, porque o Girro era o herdeiro e, consequentemente, tinha que herdar o rei de Portugal. E, em consequência disso, o rei de Castelo começou a desenvolver uma política de charme junto, digamos, dos novos. E, então, começou a lhes conceder honrarias, privilégios, títulos nobiliaricos, terras, enfim, riquezas. E também começou a favorecer o alto clérigo. E o que acerta é que as elites portuguesas, que eram o alto clérigo e, digamos, os nobres, já estavam tudo do lado do rei de Castelo e do lado da princesa Dona Beatriz, e do lado da rainha viúva, que era a Dona Lila Ortel, os meninos. E, com aquilo tudo, Portugal correu o risco de desaparecer como reina independente. E, então, quem salvou a situação, já todos sabem que foi o mestre da vez, que era o filho indigítimo, é um dos filhos indigítimos do rei, que os reis tinham amantes, na altura, e havia filhos que não eram no casamento, eram fora do casamento. E, então, um desses filhos era justamente o mestre da vez, Dona João I, o príncipe. E, então, ele achou que realmente tinha que fazer alguma coisa. E eles fizeram a rebeliar. Rebelaram-se contra a dinastia que existia. Rebelou-se contra a dinastia do quadrasto. Junto com o povo miúdo e com os mercadores e com o povo, enfim, mais um milho, decidiram que Portugal tinha que continuar como reina independente. E foram ao rei do Paço e mataram o conde de Andeiro, que era o amante da rainha, e proclamaram a nova dinastia, reclamaram o rei do João I. E, graças a esse feito, nós estamos aqui. Nós, hoje, não éramos portugueses. E aí o mesmo se passa, transpondo já há seis séculos, verifica-se precisamente a mesma coisa. Os partidos do arco do poder, da burguesia, dos grandes senhores do dinheiro, não querem discutir a União Europeia com o povo, querem esconder. E eles até não se chateiam que haja grande abstenção. Quanto menos povo que vão votar, melhor para eles. Porque quem é que vai votar? São as pessoas arrevanhadas por grandes partidos. São os amigos dos presidentes das câmaras. São os amigos dos presidentes das lutas de Marquesia. São os velhinhos que eles vão buscar a casa. São as clientelas. E as pessoas arrevanhadas. O povo português é alheio a isto e não vai votar. Cerca de, estima-se que cerca de 70% dos portugueses não vão ter portugueses nas últimas eleições. A abstenção atingiu 64%. E, então, o que é que eles querem fazer? Em troca do Rai e as venezes, é interrogar Portugal ao capital ou não. Porque, por exemplo, o que é que aconteceu aqui ao senhor ministro das Finanças, Vítor Gaspar? Depois de ele aplicar as leis que convinha à senhora Bércola, oprimir os portugueses e esmagar a nossa economia, levar tanta gente à miséria, à pomba e à pobreza, ele foi premiado por isso. E a segunda, andei, desculpe a expressão, fui para o Fundo Monetário Internacional ganhar uma pipa de massa. Passo a expressão. 17 mil euros por mês. Eu prego que se lhe deu estas honrarias por ele trair Portugal e os portugueses. E nós temos, para entender esta problemática da União Europeia, temos que recuar um pedacinho na história. Como é que aparece a União Europeia? Não é que é ir do cego, ela tem uma história. Ela apareceu, foi a União Europeia para a comercialização do ferro e do ácido. E, inicialmente, fez-se com seis países. Foi a Itália, a França, a Alemanha, a Bélgica...